Agora ele está sendo levado para dentro da clínica para que ele possa ser atendido. Então é isso aí pessoal, o longuear cadastro não para. Os resgates são feitos de forma rápida, de forma tranquila, para que todo mundo fique em segurança. Então nós estamos agora levando o animalzinho. Continuem acompanhando. Oi, Marta. Boa noite a todos. Venho trazer notícias a respeito do cãozinho que foi resgatado agora há pouco no centro de Viverdes. Ele fez ultima de um atropelamento. A doutora Fabiana vai falar mais um pouquinho do que observou assim que nós chegamos. E a respeito de todo o histórico do animalzinho até esse momento. Bom, o animal já chegou aqui praticamente agonizando, né? Nós não tivemos muito tempo de trabalhar com ele. Provavelmente ocorreu um atropelamento, onde deve ter dado uma batida na região de vísceras. O que ocasionou a melorragia interna. Então esse animal ali, no momento da consulta, teve uma parada cardiorrespiratória. E não aguentou ter que ter um quadrano rádico. Nós fizemos o máximo que pudemos. Fomos exatamente no momento em que foi entrar em contato. Nós fomos até o local. O resgate foi rápido, seguro. Para o animal, para os voluntários. Nós viemos direto para a clínica, mas infelizmente não conseguimos salvar esse animalzinho. Eu peço para vocês que estão acompanhando todo o nosso trabalho nessa Operação Pinguim, que colabore conosco. Seja compartilhando e curtindo os nossos vídeos. Seja dando ração, roupinhas. E é isso aí, pessoal. A Hungarca continua nas ruas. Muito obrigada.